O PROCON divulgou hoje uma pesquisa realizada no último dia 18 de março sobre os preços dos combustíveis em Londrina. A região central tem os valores mais altos da cidade. 72 postos de combustíveis aceitaram passar informações ao PROCON. 107 foram procurados. Os fiscais não identificaram alinhamento de preços. Mas a diferença entre o preço mínimo e o máximo da gasolina caiu em relação a janeiro, de 14% para 10%. O valor médio do litro é de R$ 3,07. O mais baixo é R$ 2,87. Na região norte de Londrina estão os preços mais baratos da cidade. Chega num posto de gasolina hoje, é um preço. Você passa dali 3, 4 dias em outro posto, a deferência é longe. Você sai até com raiva, olha o preço no registro da bomba. Você nem olha na cara de ninguém e vai embora. Na região central de Londrina está muito caro o combustível. Demais da conta. De acordo com o PROCON, os preços mais altos dos combustíveis estão na região central da cidade. Aqui o litro da gasolina pode chegar a R$ 3,15. Mas para alguns motoristas, não vale a pena rodar muito para pagar menos. Costuma bater sempre aqui, porque é uma boa localização para mim. O preço da gasolina é boa e o preço acho que compensa. Minha vida já é tão corrida, então como é que eu vou sair daqui para ir para lá e fica mais caro o molho do que o peixe? O etanol custa entre R$ 1,98 e R$ 2,28. A variação de preços é maior que a da gasolina, em torno de 14%. O PROCON pretende realizar pesquisas como esta a cada dois meses. Na primeira pesquisa já apontou a Zona Norte como a região mais barata da cidade para se consumir, para se adquirir gasolina e álcool. E aconteceu a mesma coisa agora com a segunda pesquisa. A região Norte continua sendo com a gasolina e o álcool mais baratos. O duro é que para pesquisar tem que rodar e gastar gasolina também. Tem que levar junto um fiscal da ANP para ver se o combustível não está adulterado também. Bom, a oscilação nos preços dos combustíveis pode ser considerada natural, até porque o mercado não é regulado. O mercado dos combustíveis já foi tabelado, não é mais. Concorrência livre, porém, os órgãos de fiscalização podem entrar em ação se houver abusos. Gente cobrando um absurdo, só que o próprio mercado se autorregula. Se um posto está vendendo combustível num preço, o outro aumenta demais, vai perder cliente. Vai perder cliente. Essa é a lógica do mercado. Quem faz o melhor preço e oferece o melhor serviço, conquista o consumidor. Mas nós, como veículo de comunicação, nós temos o dever de informar o consumidor que em Cambé a gasolina está mais barata. Que em Biporã já está izinho. Agora, Cornélio Procopio não. Cornélio Procopio, se for passar por lá para encher o tanque do carro, abasteça em outra cidade e passe direto por lá, porque lá é assalto daqueles mais terríveis. 3,20, até 3,29 já foi vista a gasolina lá. Já foi visto o preço da gasolina lá. Cambé está mais barato que Londrina. Eu conheço muita gente que está indo abastecer em Cambé. Confesso que até outro dia eu fui lá. Até para tirar essa prova. E está mesmo. Está mesmo. Então, você divulga uma pesquisa como esta. Para beneficiar o consumidor. Beleza. O consumidor, o motorista, ele vai sair do centro da cidade, da João Cândido, da Guaporé, da Pernambuco, da Duque de Caxias, para ir lá na Saúl Euquim de abastecer o carro? Para ir lá na Varta abastecer o carro dele? Cambé é mais perto. Então, para que ele vai fazer isso? Para que ele vai fazer isso? Mas, enquanto a briga dos combustíveis se dá nessa linha, você não consegue ficar... Quem depende de carro, quem depende de ônibus, não consegue ficar... As empresas e as pessoas físicas não conseguem ficar sem ser assaltados diariamente nos postos da cidade, da região. O que acontece? Você fica refém dessa gente. E o governo federal está segurando ainda porque nós estamos em ano eleitoral. Porque a gasolina era para estar mais cara ainda. Mais cara ainda. Não tem milagre. Nós não vamos ver gasolina barata, não vamos ver, não vamos acreditar nisso. Não vamos ver álcool. E ainda existe essa indústria do petróleo que não deixa avançar os combustíveis alternativos e nem os carros elétricos. Carro elétrico é só protótipo que a gente vê um ou outro aí. Tem o gás natural? Tem. É mais barato? É. Mas quem que quer colocar um trambolho daquele dentro do carro? Colocar um... Aquelas... Aqueles êmbolos, né? Aqueles... Enfim, todo aquele aparato que é necessário para se ter um carro a gás natural, o chamado GNV. Então, enquanto não se tem uma política, uma política de combustíveis que beneficie o consumidor, nós vamos continuar pagando esse abuso, esse absurdo de mais de R$ 3,00 num litro de gasolina. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.